Oro, nega! E aí, o Pera? Passa! Passa! É! E uma banda passiva do... Aleua! Passa! Aleua! Aleua! Porque se vai na casa do seu apetado O Pica, o Messi Que... Parado o teu caminho, o Guara, o Santa É! Mano, é! O que é meu boletim? É só o pai Beleza! 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 E o que é meu boletim? Isso agora? Na Landa... Ó... N-n-n N-n N-n hackaaa Nihanaiaiaiaiaaa N chewing-n Nau... Amém. 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 Amém.